Olá pessoal do canal Superchique com pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer máscara de tecido com tecidos que vocês têm em casa ou roupas que vocês não usam mais, camiseta, pode ser camiseta, calça jeans de uma maneira bem prática, bem fácil e também para as pessoas que não tem máquina de costura, né? Então, essa é uma máscara, gente, que ela fica muito bonita, muito bem feita essa aqui eu fiz de calça jeans, essa aqui também foi uma de uma calça jeans, olha ela é toda costurada à mão, ela fica muito bonita no rosto, tá bom? Então, peço para você que está visitando o canal pela primeira, pela segunda vez, ainda não se inscreveu, gente não esqueça de estar se inscrevendo no canal, tá bom? Se inscreva, deixa o seu gostei, compartilhe Então, assim, a maioria das máscaras que tem, o pessoal faz com aquele elástico, prende na orelha Eu tenho problema de circulação, então, quando o elástico fica muito tempo na orelha começa a me dar dor de cabeça Então, eu fiz com este elástico aqui, que passa por trás, né? Da cabeça Ela, para mim, fica bem mais confortável Então, como essa máscara a gente não pode ficar usando por muito tempo é no máximo duas horas, quando você sai na rua, né? Quando você sai para resolver algum problema, então, você tem que ter várias máscaras para você estar trocando Porque, assim, gente, máscara, ela só serve, ela só vai te proteger se você lavar, está trocando, né? De duas em duas horas, quando você precisar sair, né? Para a gente não estar saindo sem necessidade E você, quando chega em casa, você tem que estar lavando as máscaras Você já deixa uma bacia com água e água sanitária, né? E já deixa uma solução pronta Quando você chega, você já coloca suas máscaras de molho, tá bom? Então, é muito simples, gente Então, você vai pegar um prato que você tem em casa Esse prato meu é maior Eu preferi um prato maior, né? Ele é uns dois centímetros maior do que o outro Eu peguei um pedaço de papel pardo, aí eu fiz um molde Aí eu vou estar explicando para vocês por que eu fiz um molde Então, esses dias do isolamento social As lojas de tecido aqui em São Paulo, a maioria estão todas fechadas Então, muita gente está tendo dificuldade de conseguir lojas para comprar tecido Então, gente, não precisa você estar gastando dinheiro com tecido Você pega roupas que você não usa mais E você recorta com esse molde aqui, ó Isso aqui é uma calça jeans Uma calça jeans dessa vai dar para você fazer Mais ou menos umas seis máscaras grandes de tecido Ou então, você vai estar fazendo umas dez Se for para criança, tá bom? Então, se você for fazer para criança É só você pegar um papel pardo Um papelão, se você não tiver papel pardo E colocar o prato em cima Olha, eu coloquei o prato aqui em cima E desenhei com a caneta e recortei Aí, para infantil, você vai estar diminuindo dois centímetros, tá bom? Diminui os dois centímetros Aí você faz da mesma maneira que eu vou estar explicando para vocês Então, eu vou estar mostrando aqui alguns materiais Olha, eu estava com uma calça jeans aqui, né? Porque essa calça, porque assim, quando tem alguma coisa rasgada Eu nem faço doação Eu só faço doação quando está em bom estado Então, essa calça, eu gostava muito dela Ela rasgou aqui, né? Eu fui lavar, ela rasgou Mas aqui, ela estava perfeita Então, já utilizei essa calça aqui para me estar fazendo máscara Gente, ficou uma máscara linda Está mostrando aqui para vocês Olha que linda a máscara ficou Ficou bem moderna Olha, toda costurada à mão Muito bonita mesmo Eu vou estar tirando foto Eu vou estar postando a foto com elas no Instagram Tinha essa calça também aqui Que ela estava um pouco rasgadinha Também, eu fiz máscara com ela Essa calça aqui, acho que ela vai dar para fazer de oito a dez máscara Olha, essa aqui está precisa Só falta passar, só Toda costurada à mão é muito rápido E tem essa calça aqui também Que ela estava com defeito Ela também estava com defeito Aí, eu tirei lá da loja, né? Do meu brechó E eu estava sem saber o que fazer, né? E só que o tecido dela está novo Aí, eu vou estar fazendo Então, esse molde aqui É porque é o seguinte Calça jeans As pernas, elas são estreitas, né? Que nem a perna dela é mais estreita Então, se você colocar o prato Não vai dar para você recortar Olha Você colocar aqui esse molde Né? Esse círculo aqui Não vai dar Porque ela é mais estreita do que o círculo Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar Aqui Esse molde Vai estar colocando aqui, ó Aqui é uma Deixa eu mostrar do alto Aqui é a perna da calça E você coloca Aí, você estica bem Quem tiver alfinete Coloca alfinete aqui Aí, você vai estar riscando, ó Você pega Coloca o molde Aí, você vai riscar Olha Esse aqui eu já risquei aqui Com a caneta E risquei aqui, ó Tá vendo? Mostra para vocês, ó É um tecido Tem que ser dois tecidos, tá? Olha Para mostrar Tem uma parte E outra Aí, você vai pegar Riscar com a caneta E você vai recortar Prontinho, gente Olha Já recortei aqui, ó Aqui é a perna da calça Para vocês verem como ficou Aí, ó Tá recortado aqui, ó Dois pedaços O que você vai fazer agora? Você vai pegar Você vai dobrar Olha Já dobrou E vai cortar aqui Deixa eu cortar aqui Para vocês verem Prontinho, gente Olha Eu recortei aqui, ó Mostra para vocês Olha Tava assim Aí, eu dobrei E cortei aqui no meio Então Agora, você vai pegar Vão ficar quatro partes Você vai pegar Você vai costurar Só essa parte redonda Você vai costurar Toda essa parte aqui E esta parte aqui Costurar separado Tá bom? Olha Já terminei de costurar um Olha Costurei Um lado Esse aqui Eu estou terminando Eu vou Mostrar para vocês Como é que eu costuro É, pode Gente Pode ser de qualquer ponto O ponto que você saiba O importante É que ele seja Bem apertadinho Vou mostrar aqui Para vocês, ó Pode ser agulha De costura, né Manual De qualquer tamanho Eu faço esse pontinho Aqui Que ele é bem simples Mas Cada pessoa Tem um jeito Particular, né De costurar Então O importante É que ele seja Bem Bem juntinho, né Um ponto Bem pequenininho Pertinho, né Pertinho Um do outro Prontinho As duas partes Estão costuradas, ó Eu costurei Essa parte oval Então Terminando de costurar Essa parte O que você vai fazer? Você vai abrir Você vai deixar A parte Do avesso Para fora Você vai unir Aqui, ó Pega essa costura Vai colocar as duas Juntas Aí Vocês vão costurar Daqui Do meio, né Até essa parte Aqui Quando chegar Aqui Eu vou estar Mostrando para vocês Como está colocando O elástico Ó Chegando aqui No final Ó Eu costurei Até aqui O que você vai fazer? Você vai cortar Um pedaço De elástico Aqui Eu cortei 25 centímetros Aí O que você vai fazer? Você vai pegar Ó Vai colocar O elástico Assim Por dentro Vai colocar Uma ponta Do elástico Aqui O resto Enquanto você For costurando Aqui Nas laterais Você tem que manter O elástico Para dentro Tá bom? Aí você vai pegar E vai costurar Aqui O elástico Está aqui Mostra para vocês E você vai costurando Aqui Já costura O elástico Aí o que você vai fazer? Você vai costurar É Toda essa lateral Sempre Não esquece De colocar O elástico Para dentro Tá bom? Deixa o elástico Dentro Vai costurar Toda essa lateral Quando chegar Aqui nesse Nesse pedaço Você vai deixar Mais ou menos Dois Dois centímetros E meio Uma abertura Dois centímetros E meio Que é para você Pegar E está Virando a máscara Do lado certo Tá bom? Então você vai estar Costurando Toda a lateral E aqui A ponta Do elástico Vai ficar aqui Vai ficar Uma ponta Lá Naquele lado Aqui É o meio Da máscara Uma ponta Aqui E outra Aqui Tá bom? Então quando chegar Nesses dois centímetros Eu vou estar Voltando com vocês Prontinho Pessoal Olha Eu já costurei Aqui Todas as laterais Deixei Uma abertura Aqui De mais ou menos Dois centímetros E meio Olha Eu costurei O elástico Aqui nessa ponta E nessa ponta Agora é só virar Então Mostra para vocês Como virar Vocês vão pegar O elástico E vai puxando ele Assim fica Bem mais fácil De virar Pronto Ó Prontinho Prontinho Olha que máscara Linda Que ficou Aqui vai ficar Uma abertura Aí o que você vai fazer Você vai dobrar Aqui E vai estar Passando ferro Aí você vai pegar A agulha Essa agulha Aqui de costura E vai estar dando Os pontinhos Aqui Olha gente Como ficou linda Essa máscara Ficou muito bem feita Olha Toda costurada A mão Bem simples E é uma máscara Sustentável Porque você está Reutilizando um tecido Você não está Consumindo tecido Então toda vez Que você reutiliza Você vai Você vai estar Poluindo menos Jogando menos Material no meio ambiente Gente Então Então a mensagem Desse vídeo Que eu quero deixar Para vocês Que eu trabalho 20 anos Na área da saúde Gente É importante você saber Que uma máscara Dessa Olha Tem aqui Se você quiser Virar depois Uma máscara Dessa Ela é uso único Toda vez que você Usar uma máscara Que você sair Que você usar Máscara Mesmo se ela Não estiver suja Você não pode Mais estar usando Você tem que lavar E está Para poder Estar reutilizando Tá bom Porque se você Sair Usar máscara E guardar E usar novamente Em vez de você Estar protegendo Sua saúde Você vai estar Prejudicando A sua saúde Em vez dela Ser uma máscara De proteção Ela vai ser Uma marca De proliferação De vírus Tá bom Então por isso Que eu estou Dando essa aula Enseando para vocês Como você Está fazendo Máscara Com o material Que você tem Em casa Você pode Estar fazendo De camiseta De jeans Que nem eu fiz O tecido Que você tem Roupa Que você tem Que você não usa Que você gosta Do tecido Você pega Recorta E vai estar Fazendo Então gente Aqui em São Paulo No Sudeste Está começando O inverno A época fria Que tem mais Proliferação Desse vírus Então é muito Importante você Ter bastante Máscara Porque uma máscara Dessa Você não pode Estar utilizando Ela mais duas vezes Então é um uso único Usou Chegou em casa Então você lava Com água e sabão Você vai pegar Um litro de água E uma solução De hipoclorito De sódio É popularmente Conhecido como Cândida Você vai pegar Um litro de água Você vai pegar Duas colheres De sopa de cândida Vai colocar Dentro da água As duas colheres De sopa de cândida E depois que você Lava com água e sabão Você vai colocar Essa máscara de molho Deixar de molho Mais ou menos Uns 30 40 minutos E você vai enxaguar Depois com bastante água Porque tem gente Que é alérgico A cândida Então se você For alérgico A cândida O que você vai fazer Você vai pegar Um litro de água E só vai colocar Uma colher De sopa de cândida Tá bom Então gente Espero que eu tenha Ajudado vocês Tá bom Não esqueça A gente quer uso único Não vai usar Pegar máscara Sair Para resolver algum problema Chegar em casa Guardar E reutilizar Não Máscara Você tem que ter Bastante Cada vez que você sair Você tem que pegar E lavar a máscara Você não pode guardar Ela porque senão Ela Em vez de você Estar Estar evitando O vírus Você vai estar Ela vai ser Ela vai ser uma fonte De proliferação De vírus Tá bom Então que Deus Abençoe grandemente A vida de todos vocês Tá bom Esse é meu primeiro Vídeo De dicas de costura Ele não está Um pouquinho Assim bem claro Mas o próximo Que eu fizer Eu vou estar Fazendo o próximo vídeo Ensinando como fazer Máscara De tecido De guarda-chuva Quem tem guarda-chuva Quebrado Eu vou estar Mostrando como é Que você higieniza O tecido Pra você estar Fazendo máscara Desse tecido Porque o tecido De guarda-chuva Ele é um tecido Impermeável Né Não tem como Você está É assim Ele penetrar Vírus Ele é muito Protetor Só que Ele tem que ser Dupla face Ele tem que ser O tecido de guarda-chuva Por fora E por dentro Na parte que você vai Ficar em contato Com o seu rosto Tem que ser um tecido De algodão Tá bom Então eu estou Preparando os tecidos Aqui E o próximo vídeo Vai ser Máscara com tecido Impermeável Então que Deus abençoe Grandemente a vida De vocês Um beijo no coração E até o próximo vídeo